A gente vive junto desde o início dos tempos, sempre fomos parte um do outro, até porque toda a vida existente em nosso planeta veio de mim. Vi de perto sua evolução, vi você conquistar o mundo e até te levei a lugares que você nem sabia que existiam. No começo você me explorou e eu gostei, me navegou, pesquisou, estudou e conheceu. Mas nos últimos anos conheci sua outra forma de explorar e descobri que o seu crescimento pode ser tóxico e a sua ganância devastadora. Ainda assim seguimos tão conectados que a vida é impensável sem o nosso amor um pelo outro. Agora vejo você daqui sofrendo pela forma arrasadora com que tem lidado com a natureza que te cerca. E isso me entristece. Sei de sua força e tenho certeza que muito em breve você vai se recuperar. Enquanto isso sigo aqui me fortalecendo, me recuperando e me recordando de todos os momentos maravilhosos que já vivemos juntos. Lembro de nossos abraços e mergulhos incríveis, de nos conectarmos à beira da praia, dos seus pezinhos pequenos pulando as minhas ondinhas. Lembro de dançar para você e te acalmar enquanto sentava na areia sozinha. De navegarmos juntos a lugares paradisíacos. De navegarmos juntos a lugares paradisíacos. De navegarmos juntos a lugares paradisíacos. Se lembram o quão conectados somos. E eu percebo que por mais nociva que seja a nossa relação hoje, vivemos muito mais momentos de amor do que de descaso. Eu sei que isso vai passar e em breve estaremos juntos novamente. Não vejo a hora de te levar para deslizar em minhas ondas, te abraçar por inteiro em um mergulho, me conectar com o melhor que há em você e te olhar nos olhos só para ver que somos parte um do outro. É, temos um futuro novo à nossa frente. E são as escolhas a partir de agora que vão nos definir. Como vamos ser? Eu, o oceano, e você, a humanidade. Que futuro você vai escolher para a gente? Eu, o que a gente vai escolher para a gente? Obrigado.